E aí galera, beleza? Hoje mais um vídeo que, cara, vocês estão pedindo muito, 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 muito. Vocês me venceram pelo cansaço. Eu trouxe a presença ilustre do digníssimo pra poder responder essas perguntas, porque na verdade quem ficou mais à frente em trazer a Melinda pro Orlando foi ele mesmo. Então eu sei os detalhes de apavoramento de mãe, preocupação, a água, como é que vai ser essas coisas, mas a parte prática foi ele. Então vamos lá. Começa a explicar como é que foi, que primeiro você tem que fazer, qual é a primeira atitude. Bom, a gente veio de... a Melinda veio de voo direto da TAM, foi uma exigência nossa pra não... Toda conexão, ela sairia do avião, iria pegar outro e tudo mais. Então a gente preferiu ter que ir a Miami, buscá-la de carro, 4 horas de viagem, mas que ela fizesse voo direto pelo tempo menor e evitasse de ficar sendo trocada de avião, porque mal ou bem a gente não sabe muito bem como o pessoal de companhia aérea... A gente já conhece como eles lidam com as malas, né? Com todo carinho e... Mas assim, com um animal vivo a gente preferiu não arriscar. Então, pelo porte dela, a TAM só aceita através de despachante aduaneiro. Então, automaticamente, a gente teve que procurar... A TAM indica algumas empresas, a gente fez com um amigo nosso, que é despachante, ele fez junto com a empresa que é autorizada pela TAM a fazer, depois a gente coloca os contatos aqui embaixo direitinho. Ele foi ótimo, deu muita atenção pra ela e deixou a gente muito mais tranquilo por ser uma pessoa conhecida e de confiança, né? E você não vai conseguir fugir porque, como já falei, o porte dela exige que seja feito através de despachante aduaneiro, porque ela vai como carga. Ela vai no compartimento de carga, mas além disso, ela é tratada como carga. Porque se você tem um cachorro menor do que ela, ela pesa 25 quilos e tem um porte de médio pra grande, mas se você tem um cachorro de porte médio, até no site da TAM, depois a gente bota o link aqui embaixo também, tem as determinações. Se ele tiver, a caixa tiver até uma certa dimensão, você consegue fazer direto com a companhia aérea. No dia que você for, você só agenda o voo, você tem que fazer com antecedência porque eles permitem dois animais por voo só. E é, tem isso. Então, você tem que fazer com antecedência, agendar, mas você consegue despachar no momento em que você despacha as cargas, a sua mala. Então, e depois você pega ela na parte de passageiro, tudo feito pela parte de passageiro. Como ela é muito grande e a caixa, pra ela, a gente vai botar o link também onde faz mais ou menos o cálculo. Já tem um sistemazinho que faz cálculo automático das medidas da caixa de acordo com a medida do animal, que é respeitado, é um padrão internacional que é seguido pelas companhias aéreas. Se seu cachorro for pequeno, ele pode vir na caixinha dentro da cabine junto com você. O problema desse trabalho todo da Melinda é que a Melinda é grande. E aí tem caixas de marcas específicas que a TAM exige e tudo mais. E aí você pode perguntar pra gente, pô, gente, mas a gente não vai de TAM, a gente vai de American Airlines, a gente vai de Delta. Aí a gente vai instruir vocês a olhar no site de cada companhia porque eles têm especificações diferentes. No nosso caso foi TAM, então a gente se sente mais seguro de falar de TAM, porque a gente passou por isso na TAM, entendeu? Nas outras, dá uma ligada, explica o tamanho do seu animal. Algumas companhias aéreas não fazem voos com animais braquicéfalos, que são os de focinho curto, show show, bug, llama, sei lá, é uma porra dessa aí. Ele é uma atça. É, acho que é. Tem o focinho curto. Algumas não permitem, algumas só permitem na cabine quando é animal pequeno. Outras não fazem de jeito nenhum, outras fazem do jeito que você quiser, pagando. Então assim, a gente veio de TAM, a gente conhece bem como é que foi o procedimento da TAM. Nas outras, dá uma ligada pro setor de atendimento e explica a situação e pergunta. Então assim, o da TAM, a Melinda veio de condespaixante, veio de carga. É um processo bem, assim, sacrificante pro animal, porque o voo era 10 e meia da noite, a gente pegou um voo, uma dica, voo dia de semana, algumas companhias aéreas fazem fim de semana. A TAM, especificamente, só faz dia de semana. É a melhor coisa. Mas quem fizer fim de semana, procura fazer dia de semana, porque o movimento é menor, eles fazem com mais tranquilidade, entendeu? Na correria do fim de semana. Tudo não tá tão cheio, final de semana eles fazem tudo correndo, então de repente eles não vão ter tanto cuidado com o seu cachorro. Pode ser que suma, aconteça alguma coisa, entendeu? Então assim, evita, vai numa segunda, numa terça, no máximo quarta-feira. O voo noturno é mais tranquilo, tudo isso conta também. Por que voo noturno? Porque, por exemplo, o voo dela era 10 e meia da noite, então ela teve que chegar no aeroporto às 2 horas da tarde. Por quê? Por ser carga, ela tem que ir pro setor de cargas do aeroporto, ela não vai pra área de passageiro. O despachante aduaneiro com a procuração, isso também a gente vai botar a listinha de documentos ali. tem uma procuração específica pra fazer esse trâmite dessa transação de envio. Então assim, ela chegou 2 horas da tarde, aí vai, porque o pessoal da... Ministério da Agricultura ou Agropecuária, sei lá... É, Agricultura. É, Agricultura. Eles fazem um laudo, dão uma olhada no animal, eles pegam a documentação que você tem que ter também, com antecedência, a gente também vai botar na descrição do vídeo. A gente só retirou ela no dia seguinte, 6 horas da manhã. Não, 8 horas da manhã em Miami. É, 6 horas ela chegava, e eles só liberavam ela às 8 da manhã, tipo, ainda ficava 2 horas lá pra eles checarem toda a documentação, vacina, aquilo tudo. E aí aqui a gente também tem que ir num setor que aí... Parece que a gente tá entrando na imigração americana de novo, o cara com aquela cara, assim, pra você, você já dá uma tremida, ele vai olhar, vê se tá tudo certo. Um brochezinho aqui do departamento federal, de alguma coisa, então os caras... E outra coisa, se você vai fazer sozinho, cachorro menor, mesmo que você consiga fazer sozinho, dá uma consultada com o despachante, porque a gente entregou a documentação da Melinda pra tirar ela, o cara olhou, vacina a vacina, se tava em dia. Tudo, absolutamente tudo. Todas as informações que o despachante colocou lá no cadastro dela, tudo ele olhou um a um, ele comparou tudo bonitinho, então assim, pra retirar o animal tem que tá tudo em dia, senão eles não deixam você tirar. Isso tudo que a gente tá falando é pro estado da Flórida, porque tem outros estados dos Estados Unidos que tem doenças já erradicadas aqui, então o que que acontece? Eles acabam deixando o cachorro em quarentena, ele fica 40 dias sem você poder ir buscar, porque aí eles vão examinar, fazer todos os exames, ver se tá tudo certo, antes de liberar pra dentro do país, entendeu? É, no nosso caso não. Então isso tudo é Flórida, se for outro estado, vocês vão ter que se orientar em algum outro lugar, porque aí realmente a gente não sabe. E outra coisa, Europa não permite entrada de animais, a Inglaterra, se eu não me engano, não permite entrada de animais. Que isso? É, tá no site da TAM dizendo que não permite entrada de jeito nenhum. E aí? Aqui permite. Vamos falar que mais que a gente, e é importante falar. Bom, então assim, no processo todo, a gente teve que comprar a caixa, a gente analisou várias marcas, a melhor de todas é a Vari Canel, Vari Canel. Que é absurda. Cara pra cacete. Não, todas são muito caras, mas ela é excelente. Só que a gente só achou, pra vender no mercado nacional, a caixa que é bem maior do que a Mel. Então assim, além de aumentar muito o custo da operação, era desnecessário, a gente ia comprar uma caixa muito grande, ela ia ficar sambando lá dentro. Então a gente... É até perigoso, porque é espaço pra ela se machucar. Isso. Então a gente escolheu uma italiana, que também é conhecidíssima, e cumpre todos os requisitos do... Esqueci o nome do termo lá, de alguma coisa, que é o padrão internacional usado. Vou botar o nome aqui, da que a gente comprou. É, a gente vai botar o modelo, tudo bonitinho. Mas essa também é muito boa, muito usada em transporte aéreo internacional de animais. Então assim, a gente não escolheu a top, porque não tinha, mas a gente escolheu logo a próxima abaixo, que é muito boa. Tenta não... Vou falar o português e o carioquês. Tenta não chorar miséria na caixa, porque tem caixa que o portão não fecha direito. E eu não sei se vocês já viram, quando a gente tá dentro do avião, eles vão subindo as malas, é uma esteira sim. Imagina se alguma coisa acontece, aquela porta abre, seu cachorro, você nunca mais vê na vida. então é uma coisa pra segurança do seu animal. Não adianta comprar aquela caixinha que você leva pra levar no banho e tosa, custa 30 reais na pet shop, não é aquela caixa. E a gente ainda fez diferente, o hélio furou nas laterais, ainda botou lacre pra parte de baixo e a de cima, que eles geralmente desmontam. Além de ter parafuso. Pra ela não abrir, além do parafuso e tudo mais, pra dar uma garantia. Não, botei lá só na porta. É só na porta? É porque essa tinha parafuso, tudo bonitinho. A gente não queria que abrisse. Tipo, tá, ela vai chacoalhar, isso é normal, a gente já sabia, ela ia passar por barulho, por essa esteira íngreme e tudo isso, mas pelo menos a caixa não ia abrir. A gente não queria que ela fugisse, porque uma vez que ela fugiu no aeroporto, ninguém mais segura. Vocês já viram como é que é o aeroporto todo aberto? Não, e em alguns casos acontece, até de quebrar a caixa, mas assim, pelo que a gente pesquisou na internet, é caixa de 30 reais, aquela que você leva bem fininha de plástico, bem vagabundo para o pet shop, para dar banho e tosa. Então assim, não usa essa. Gasta, a gente comprou uma caixa para ela, para o tamanho dela, claro, cada casa é casa. O portão para os visitos. Você está bem. Então assim, a gente gastou, se eu não me engano, acho que foi 750 reais para comprar, tem alguma coisa mordendo aqui? Não. para comprar a caixa dela, mas assim, valeu a pena, ela chegou inteiraça, gostosa demais, deu tudo certo. Ela também tem que ficar em jejum, de comida, se eu não me engano, um dia inteiro. A água tem horário, tem que dar da última vez também. Até porque você, obrigatoriamente, vai ter que consultar um veterinário, porque ele vai ter que fazer um atestado. de sanidade, não, não é sanidade. Não, ela vai fazer um atestado de que está tudo certo, está com a saúde em dia, as vacinas estão ok. Tem que dar as vacinas todas. Então assim, você vai precisar de um veterinário, e se for o nosso caso, que realmente, por obrigação, tem que ser um despachante, tudo bem, mas se você não tiver a sua obrigação, for um cachorro pequenininho, mesmo assim, dá uma consultada, porque ele vai te auxiliar a fazer os documentos, algumas coisas que você vai precisar. Tem alguns detalhes, por exemplo, o atestado não pode ter, acho que mais de 10 dias da viagem, ou 14 dias, a vacina de raiva não pode ter mais de 30 dias da viagem, isso tudo, ele vai te ajudar, tanto ele quanto o veterinário. Tem que ser um despachante, galera, não dá mole de fazer de outro jeito, porque vai chegar lá, vai dar algum problema, e vocês não vão embarcar. E é o tipo de coisa que, pra mim, é igual ter estacionamento, e você botar o carro na rua, entendeu? Tipo, porra, gasta um pouquinho mais, mas faz um negócio de jeito, porque não dá problema, porque aí o animal não vai, você não vai, olha o problemão, perdeu passagem, então é uma economia que não rola. E outra coisa, tenta agendar com antecedência, que dá pra ir no mesmo voo que você, então, assim, facilita bastante, você vai junto com o animal, a gente não fez isso por questão de logística mesmo, porque a gente já estava indo com mala e tudo mais, então, e a gente ainda estava vendo o apartamento, tinha que chegar primeiro, fechar o negócio do apartamento, não adiantava vir com ela e sair caçando no hotel que aceita cachorro igual maluco, porque o nosso condomínio aceita cachorro, então a gente já veio no tiro certo. E aí a dúvida que vocês estão perguntando, com certeza, quanto custou pra fazer isso tudo? então, se o animal fosse pequenininho, tipo um pugzinho, sei lá, um daqueles pequenininhos chatos, qual é o nome daquele nome? Bacê, pudo, pudo, pequenininho assim, a TAM, pelo menos, é o que eu digo, consultem as outras, a TAM faz um cálculo de 1% em cima da maior tarifa do dia, não sei o que, eu sei que a gente fez um cálculo, se fosse através desse, daria uns 200 reais, por exemplo, do porte da Melinda, como não pôde, assim, ela foi de carga, mas não daria, um cachorro pequeno vai dar uns 100 reais, 200 reais no máximo, indo na cabine com você na caixinha, bonitinho se for um cachorro pequeno. Verifiquem essa informação. Vai por mim. Mas vamos lá, nosso valor, Melinda é show show com o Golden, tem 4 anos, pesa 25 quilos e porte médio. Pra grande. Vocês já viram, se não viram, entra no Facebook e no Instagram, arroba malucasepirada, vocês vão ver várias fotos da Melinda, vocês vão ter noção do porte dela. Ela não é uma cachorra pequenininha e não é uma cachorra enorme. Ela é um porte médio. Então, valor, quanto custou? A gente gastou, foi em dólar, foi 1.300 e poucos dólares, deu 2.822 reais, já incluindo honorário, já incluindo tudo. Passagem dela, todos os documentos que tem que tirar algumas certidões lá na própria agropecuária ou agricultura, ou qualquer, uma porra dessa lá. Olha só, esse valor é caro, é caro, mas não foi de despachante não, tá gente? O despachante foi o ínfimo disso tudo aí. O despachante é aquele honoráriozinho básico. O problema, além desse valor, são todas essas coisas que você tem que tirar e tudo mais, é uma mega operação. porque como carga eles fazem cubagem, ele não é por passagem, você compra poltrona, então é quanto a espaço ela vai ocupar dentro do bagageiro lá de carga, que eles levam outros tipos de carga no mesmo voo, óbvio, eles aproveitam o espaço. Então assim, não é mais um cálculo de passageiro, é um cálculo de carga, então assim, você imagina uma caixa com 1,50 por 1 metro, 1,20, pesada, com 25 quilos, ocupando espaço pra caramba no avião, então assim, é caro ou é, mas é o custo da operação, não tem outro jeito. E considerem esse valor mais vacinas, mais consultas de veterinário e mais o valor da caixa. Então assim, fora isso, tem que comprar aquela bilha que você tem que vir dentro da caixa dela que é pra ela beber água, que você não pode botar potinho de água de comida, é aquela bilha que gatinho fica lambendo, sabe? Então tem outros detalhezinhos que quando você vai ver acaba que onera mesmo, mas não tem outro jeito. Você quer trazer o seu filho, seu animalzinho, de coração, sem problema, que ele venha saudável, tem que ser assim. É isso? Acho que tiramos todas as dúvidas. É, a lista de documentos que a gente usou foi a procuração pro despachante que eu tive que fazer, a carteira de vacinação atualizada com todas as vacinas, a gente teve que botar tudo em dia, microchipar ela, apesar de não ser uma exigência, é uma ajuda bastante, quando o cara lá do departamento federal lá, acho que é tipo o FDA, né, de alimentos e de controle de entrada de coisas no país, ele olhou, ele fez assim, e elogiou bastante que a documentação tava muito certinha, todas as vacinas dela, todas elas a gente deu, todas as disponíveis. eles têm esses centros de cachorros perdidos, se eles tiverem microchip, a gente tem como saber onde a Melinda foi parar, entendeu? Então, se ela não sumisse no Brasil, porque no Brasil a gente não tem muito costume de microchip ainda, e não existe o sistema universal. Mas aqui nos Estados Unidos tem, então, se alguma coisa acontecesse no aeroporto daqui, a gente saberia onde ela tá, se ela fugir agora e o pessoal que recolhe animais encontrar e passar lá, tá o registro nosso aqui com endereço, com telefone, com tudo. Então, foi uma exigência nossa por segurança mesmo, se aconteça alguma coisa. Isso. E o CZI, que é o Certificado Zoos Sanitário Internacional, é dado pelo Ministério da Agricultura no dia lá do embarque, e o atestado de saúde que é dado pelo veterinário, atestando que o cachorro tem todas as condições de fazer a viagem, não está grávida, prenha, né? Pregna, grávida. Porque também não pode, tem uma limitação e atestando tudo, aí tem todos os dados do veterinário que tem que colocar, tudo mais, os dados do animal, dos donos, tudo mais, é um documento mesmo, tem que ser assinado e esse tem o esquemazinho da data lá que tem que ficar de olho porque senão eles não permitem que embarque. Aí você tem que, no dia lá, correr e resolver isso. Acho que foi isso. Tiramos todas as dúvidas. Ficou alguma coisa pra falar? Acho que não. Se vocês tiveram alguma dúvida ainda, deixem aqui nos comentários do YouTube que aí eu vou responder com calma. Eu vou atrás porque tem coisa que eu não sei, é só o Hélio mesmo que explica. Mas, cara, me agradeçam porque foi difícil trazer essa pessoa e levantar isso tudo de novo pra falar pra vocês. Ainda mais que agora acabou de perder o jogo. Não esqueçam de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau.